Oi queridos e queridos, boa tarde. Antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer quem tá chegando no meu canal, seja muito bem-vindo de coração. Quem já tá aqui sabe que mora no meu coração. Meus queridos, não esquece de compartilhar, curtir, que a Catinha Chicozinha merece. E esse vídeo que eu vou fazer hoje, tem muito pedido no meu Instagram, no meu Facebook, principalmente no meu Instagram. Graças a Deus, eu já tô com quase 10 mil, mais de 10 mil inscritos no meu Instagram. O mesmo nome do meu canal é do meu Instagram e da minha fotinha é do meu Facebook. Meu Facebook tá com um probleminha de não tá aceitando, mas isso que é temporário lá. Lá no Facebook fala isso. Meus queridos, então, o vídeo de hoje, vocês estão pedindo muito, muito, que eu nem ia fazer esse vídeo igual, mas vocês estão pedindo muito. O que vocês pedem, ou que eu não faço, né? E quero aproveitar e conversar um tremzinho com vocês. Então, hoje eu fui lá em cima, eu falo lá em cima, porque eu moro de cada lado. Então, eu tenho minha avenida, que é a principal onde eu moro, pra lá tem umas vilinhas bonitinhas. Então, tem uma, duas, depois que é a minha. Acho que é três vilas, depois que é a minha. Então, eu falo do outro lado. Eu fui lá comprar vacina pros meus cachorrinhos, porque é 40 reais cada vacina pra não deixar isso da virose. Então, como eu tenho seis cachorros, eu comprei pra dois agora, semana agora eu compro pros quatro. E aí, eu quero falar pra vocês o que é que é o vídeo e vou conversar muita coisinha com vocês e falando o que é que é o vídeo. Mas, querida, o vídeo de hoje vai ser eu dando manutenção nas minhas tábuas com óleo mineral. Eu fui lá na farmácia e comprei. O que eu tinha que fazer, eu fui lá e fiz. Lá na farmácia. Então, ele é óleo mineral, ó. Você compra ele lá na farmácia. Tá vendo? Aqui, ó. É pra me dar manutenção nas minhas cabinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar... Vou arrumar aqui. Eu vou tirar esse extremo daqui, só que eu vou pôr mais perto. Aqui, vocês veem. Vou tirar a fruteira daqui e vou pôr ela aqui mesmo. Aqui na cadeira aqui mesmo, ó. Vou pôr ela aqui mesmo. E aqui. Esse vidrinho também eu vou pôr aqui. Cadê eu pôr bolacha? Então, esse também eu vou tirar daqui. Então, vai ficar aqui mesmo. Não tem importância não. Depois eu volto pro lugar. Aí, minhas queridas, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar o celular pra mais perto. Ah, eu esqueci. Antes de eu começar, eu vou lá buscar os trenzinhos. Que é de passar óleo e vou pôr rir pra da mesa. Cês vão olhando aí. Pera aí. Eu vou colocar os trenzinhos aqui primeiro. Rir pra da mesa. Eu vou lá buscar. Tá gravando. Que é esse mesmo, as queridas. Eu vou lá buscar. Cês vão ver o que que é que eu tenho que passar e vou conversando com vocês. Tem um pouco aqui, minhas queridas. Tem um pouco aqui que eu já, que eu já passei. Já tinha manutenção. Porque é os que eu comprei. Então, eu já passei. Vou lá buscar mais. Aí, nem vou tirar esse forro aqui não, que não precisa não. Aí, eu vou pôr pra cá. Os que eu não passei. Esse daqui também eu não passei. E vou deixando por últimos que eu não passei. Por primeiros que eu não passei. Vou ficar buscar mais. Aí, tem esse que eu comprei, né? Vocês viram? Vamos ver esse cabo aqui, né, minhas queridas? Porque é muito trenzinho. Não é pouco trenzinho que eu tenho que passar, não. Por isso que eu tô arrumando assim, pra ver esse cabo aqui. Porque, igual eu falei, é muito trenzinho. Não é pouco trenzinho, não. Meu porta-pão, também tem que passar nele. Vou pôr ele aqui, rio aqui. Ele não é muito bom pôr em cima assim, não. Porque é que eu vou se tragar. Então, pera aí. Só que tá dando uma acabadinha aqui já. Eu vou dar uma dica aqui, muito importante pra vocês. É muito trenzinho, minhas queridas. Porque eu gosto dos meus trenzinhos de bambu. Vocês sabem, né? Pera aí. Aqui tem mais. Tá tampando o porta-pão, né? Deixa eu arrumar aqui de dentro. Tá muito calor aqui, minhas queridas. Pensa tanto que tá calor. Esse aqui também eu já passei, no porta-pão. Aí tem mais. Tem mais trenzinho. Tem mais trenzinho. Trenzinho na cabalão. Esse daqui ainda não passei. Mas eu sei os que eu já passei e os que eu não passei. Vou pegar mais. Aí, eu peguei a tampinha. Três tampinhas de três vidros. Que é desse vidro aqui, ó. Que eu coloco em bolacha, quer ver? Aí vocês vão ver. Vou pôr de pé, chingorinha. Então, vou tirar as tampas. Porque quando eu dou manutenção, eu dou em tudo. Tudo que tem que dar, eu dou. Aí tem mais. A escadinha. Aí tem a praquinha do meu cantinho do café. Mas a praquinha do cantinho do café, minhas queridas, ela tá pregada. Então, eu tenho que ir lá e passar. Essa escadinha. Deixa eu ver. Tem mais. Tem essa bandeja que eu ganhei. Essa aqui. Essa bandeja que eu ganhei. Ela é de madeira. Essa é de madeira. Vou pôr aqui. Deixa eu ver se aqui acabou. Aqui. Aqui, por enquanto, acabou. Agora eu vou piscar mais aqui. Tem mais. Tem mais. Tem esse sexto aqui. Tem essa coisinha aqui. Tem mais, minhas queridas. Vou pôr tudo aqui. Vai caber. Peraí. Tem mais ali. Tem esse aqui que eu guardo os controles. Aqui, ó. É de guardar controle. Tem mais aqui. Tem essa escadinha que eu coloco papel, é papel, ó. Que eu coloco os meus... Aqui, ó, minhas queridas. Isso aqui tudo. A toalha de rosto. Isso aqui tudo. Que eu vou dar manutenção. Então, minhas queridas, eu tô arrumando a câmara aqui pra ficar um jeito melhor, né? Peraí, porque a vida de tudo é assim mesmo. Deixa eu ver aqui se eu arrumei. Ah, agora eu arrumei. Só que agora, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a manutenção. Aí, minhas queridas, vocês pegam o óleo mineral. Eu vou passando aqui nos trenzinhos, vou explicando pra vocês. Vocês pegam... E vou dando manutenção aqui e vou conversando com vocês. Minhas queridas, vocês viram o vídeo que eu pus o... Deixa eu chegar pra cá um tiquinho. Porque igual eu falei, assim mesmo. Minha vida de YouTube é assim. Não tem quem grava pra mim, então eu tenho que se virar. Vamos ver. Eu tenho que ir arrumando. Deixa eu ver se dá pra mim ver. Aí. Mais um tiquinho pra mim. Vocês viram o último vídeo que eu coloquei? Minhas queridas, o último vídeo que eu coloquei... Ok? Eu falo... Não, o último não. Sem ser o último. Eu falei assim. Eu fiz o vídeo. No começo do vídeo eu falei assim. Minhas queridas... Porque quem me cega há muito tempo... Sabe o que que eu passei. Então, no vídeo eu falei assim. Minhas queridas, eu preciso da ajuda de vocês. A ajuda que eu pedi foi pra vocês não me abandonarem. Assistir meus vídeos. Dar o like. E compartilhar com as amigas. Com os amigos, nas empresas. E aí, teve uma... Uma, acho que duas. Não foi mais, não. Falou assim que eu... É? Ela compra tanto trem e fica pedindo pix. Se eu viver essas cursos de pix, eu tava uma lagartixa velha morta. Porque eu não vivo pedindo pix, não. Se alguém colocou lá... Vamos ajudar a Cátia. O pix tá aqui. Uai! Se eu falar que eu vou dar um dia pra você, você não vai pegar? Se eu tô oferecendo... Porque eu não peço... Não, minhas queridas. Eu não peço pix no meu canal, não. Graças a Deus, eu sou muito mulher pra mim trabalhar e possuir meus trenzinhos. Aí, tem umas 500... É? Compre tanto trem e fica pedindo pix. Eu pensei, uai, mas que tal de pix é esse, meu Deus? Eu pensei, mas uai, essas mulheres tá caducando? Não sei se eu me ouvir. E vem falando que eu tô pedindo pix. Todo youtuber tem youtuber que tem casa, chique, porque o seguidor dá dinheiro e ajuda. Tem trem. Uai, o que que tem ajudar aí? Às vezes, não tá pedindo. Mas se a pessoa quer ajudar, quem que hoje não quer? Se a pessoa falar, ai, vou passar um pix pra você. Você não quer pix? Não? Todo mundo quer pix. Aí, eu pensei, uai, mas agora eu vi. Os outros oferecem. E aí, a pidona é eu. Pensei, ah, não. Tem jeito de um trem desse, não. Falei, uai, como é que que é eu que tô pedindo? Uai, agora se vocês falam que vai me dar pix, papo aí, que eu quero. Uai, não tô pedindo, não tô roubando. Aí, e aí a pessoa põe um comentário lá, ainda cai na caetada. Eu penso assim, tem hora que a gente tem que rir também junto, pra você não chorar, não ficar com raio, tem que rir junto. Eu não apaguei não, tá? O comentário. Falei, ah, vou pagar não, deixa lá de lembrança pra mim. Porque aí, de vez em quando eu volto lá e ler. Porque eu fico pensando. E também, parece que tá uma implicância de eu comprar meus trenzinhos, vou comprar. A gente morre, não leva nada mesmo. Mas eu vou comprar o que eu tenho vontade de comprar, eu gosto. E é isso, minhas queridas. Não é porque a gente, a pela, acha ruim, não. Porque as pessoas não servem os vídeos tudo e ficam falando sem saber. Agora, eu nunca pedi pix pra copar trem pra mim, não. Que eu me lembro, eu nunca pedi pix no meu canal, não. Se alguém quis me ajudar com meus... Ô, derramando. Com meus animalzinhos. É, uai, se tá oferecendo, eu vou negar. Hoje mesmo, eu fui lá, eu tenho seis cachorros pra vacinar. Quarenta reais cada cachorrinho. Agora, se eu falo isso, a pessoa fala. Ai, vamos ajudar a Kátia. Vamos pôr o pix aqui, uai. Eu não sou a primeira em tube que se a pessoa falar que vai ajudar, eu vou negar. Não, uai. Minhas queridas, o médico falou que eu tô com ansiedade. Então, é que eu fico pressionando uma levitichinha mexendo com o pescoço. Parece que é tanta raiva nele. Mas, assim mesmo, quem que não tem problema na vida, né? E a gente, como a gente é YouTube, a gente sofre mesmo muita coisa. Não é só eu não. Tem YouTube que tá aí voltado. Porque, assim, minhas queridas, você tá passando por problema. A pessoa que te segue, dê o documento. Vê o que você tá passando. Observe seus vídeos. Aí, ó, vai fazendo isso aqui, minhas queridas, ó. E aí, te compreende. Mas, as pessoas que ceste, só um pedacinho do vídeo. Eu acho que não ceste é nada. Aí, pega... Agora, eu vou passar nesse aqui. Aí, pega, minhas queridas. E fica falando isso. Eu pensei, meu Deus do céu, se eu fosse viver de picos, eu tava, eu era morta. Mas, eu tava morta. Não tava aqui mais em pé, não. Então, é isso que eu tô falando. Teve um mal entendido dessa aí. Porque, ela falar pra mim que, que eu, que eu, que eu... Nossa, ela tá falando que vai comprando, comprando trenheira. Vai reformar a casa. E tá pedindo. Eu não. Não tô pedindo. Agora, quem quiser pôr o pix aí, pode pôr aí pra mim. Pode pôr o pix. Pode mandar o pix. Pode pôr muito dinheiro aí pra mim. Porque, já que eu não tô pedindo, tá falando. Então, pode pôr o pix aí pra mim. Eu quero o pix. Eu tenho meus cachorrinhos pra cuidar. Eu quero arrumar minha casa. Eu, minhas queridas, eu compro meus trenzinhos. Mas, eu sou econômica. Eu junto meu dinheiro. Eu não compro tudo em besteira, não. Mas, e... A gente tem que comprar o que a gente tem vontade. Porque, a vida aqui é curta. Não vou levar a mim, nada. Depois, fica aí. Se meu filho não quiser, minha zona não quiser, doa. Tem muita gente que tem vontade de comprar esses trenzinhos que eu tenho. E não tem dinheiro pra comprar, doa. Se vocês não quiserem, eles doam. Tem potência, não. E também, o negócio de vocês agradeço demais. Vocês falarem pra mim, Cátia, para de ficar trabalhando. Vai viajar, pega sua mãe e vai viajar. Fica sua mãe. Minhas queridas, eu vou falar o que tem de vocês. A minha mãe não gosta de viajar. A minha mãe é igualzinha e eu. Eu não gosto de ficar viajando. E também... Ó, nós vai lá em São Luís, que é a minha cidade aqui perto. Resolver algum problema. Sim, documenta esse trem. Meu filho leva nós de carro. O carro dentro tem ar-condicionado. A minha mãe chega cansada. E nós não andamos. Meu filho, se nós temos que ir lá no empazo, meu filho deixa a minha mãe lá na porta do empazo. Nós resolve, tem que resolver. Aí nós pegamos. E eu já estou até pegando cesto. Vindo a uma legatinha. Tanto ansiedade que eu fico. Aí, minhas queridas. Ele leva nós lá na porta do empazo. Aí, minha mãe. Chega aqui, minha mãe. Nossa, Cato, eu estou tão cansada. Porque minha mãe. Eu estou passando essa bichinha aqui, ó. Nesse tremzinho. A minha mãe, minhas queridas, deu coronavírus. E quem está chegando agora não sabe. Aí, minha mãe deu coronavírus do bravo. Daquele primeiro. Aí, minha mãe caiu o cabelo. A minha mãe. Tem que passar minhas segretinhas aqui. Tudinho, ó. A minha mãe, nessas segretinhas, assim, ó. A minha mãe deu coronavírus. E minha mãe deu coronavírus do bravo. Aí, minhas queridas, vou deixar essa aqui por último. Porque ela é mais demorada. Sabe que eu vou deixar ela por último? Essa aqui, ela é mais demorada. Vamos conversar com isso aí. Então, a minha mãe deu coronavírus. Então, a minha mãe deu daquele bravo. Minha mãe ficou muito ruim. Aí, minha mãe caiu o cabelo. A minha mãe ficou fraca. E minha mãe nunca foi de viajar, não, minhas queridas. A vida da minha mãe foi só trabalhar para sustentar os filhos. Então, a minha mãe não é de viver viajando, não. A minha mãe agora está de idade. Ela não gosta. E eu também não gosto. O Marcelinho também não gostava. Eu, se for, vou falar a verdade para vocês, for para mim viver viajando, porque eu compro um trem para mim. Não sou de ficar viajando. Não quero conhecer mundo, lugar nenhum, não. Eu gosto de ficar em casa. E tem pessoas que gostam de dar vida para viver viajando. Se a minha mãe quisesse viajar, eu ia fazer um esforço e fica a minha mãe. Se ela quisesse, eu ia fazer um esforço e fica a minha mãe. Mas a minha mãe é igual eu. Minha mãe não gosta de ficar viajando. É isso que eu quero que vocês entendem. Porque as pessoas falam assim, ah, tá. Pega sua mãe e vai viajar. Esse daqui eu já passei, ó. Vocês podem ver, minhas queridas. Porque esse está mais amarelo do que esse. Porque esse aqui eu já vi manutenção. Então, vocês falam, pega sua mãe e vai viajar. Vai viajar para o mundo inteiro. A minha mãe não gosta de viajar. E vocês têm que perceber também que eu não posso ficar viajando, não. Eu tenho seis cachorrinhos para cuidar. Ó, meus netos. Meu neto trabalha de dia e de noite. A minha neta, que está aqui, ajuda a mãe dela a arrumar a casa. A Miriam não grava muito a Miquela arrumando a casa. Porque o YouTube não aceita. Aí teve uma seguidora que falou assim, mas como que a Miriam não pode gravar a filha dela? Se tem canal de criança. É porque o canal da Miriam não é de criança. Então, lá, você tem que encher uma... Só quem é youtuber sabe. Então, só quem é youtuber vai entender. Aí, minhas queridas, o que que acontece? Eu acho melhor... Eu estava passando que é com o gudão. Eu acho melhor com o gudão. Vou lá pegar o gudão. Eu vi uma menina passando com papel toalha. Mas parece que papel toalha é mais ruim. Eu vou ver com o gudão. Aí, minhas queridas, é isso que eu estava falando para vocês. As pessoas não entendem. Cada vida... Cada vida... Ai, porra, é melhor. Cada vida é cada vida. Então, cada pessoa gosta de um trem. Eu não gosto de viver viajando. Eu nunca fui. Eu nunca fui de viver viajando, não. A minha mãe também não. Então, isso eu quero que vocês entendem. Porque nós não é que as pessoas... Óbvio que vocês tenham uma ideia. O Alas, meu filho, mas a Miriam é minha nora. Não gosta de ficar viajando. Eles é caseiros igual eu, o pai deles. A Miriam também não gosta de ficar saindo. Então, é isso que eu falo para vocês. E tem gente, mesmo que ele com o gudão não está dando muito certo. Não, tá, mas só porque ele penetra mais. Mas eu estou deixando uma... É só eu passar ele e passar papel toalha. Porque ele deixa uma espuminha. Então, é isso que eu quero que vocês entendem. Porque vocês viram falando. Cátia, eu viajo, mas sua mãe, mulher, pelo amor de Deus, larga essa casa, larga esses trem. Vai viajar. E aí, eu falo, ô, misericórdia, meu Deus, não quer viajar, não. E também, minhas queridas. Mas viajar tem que ter dinheiro. Agora, quem quiser passar pix aí para me viajar, pode passar aí. Porque já que eu não estou pedindo, está falando o que eu estou pedindo. É isso que eu estou falando para vocês. Então, e eu vou arrumar minha casa, minhas queridas. É eu mesmo. Não estou pedindo pix ninguém, não. Aí, as pessoas não veem o esforço. O trabalho seu, não. Não veem tanto que você trabalha. Não veem tanto que você labuta. Você possui seus trenzinhos, não. Só porque eu, minhas queridas. Eu não ando importando por mais nada a crítica, não. Por mim. Enquanto está criticando, eu estou trabalhando, ganhando meu dinheirinho, honestamente. Porque, às vezes, tem uma pessoa que fala, ai, a Kátia pelou. Daí, foi falar, ela não aceita crítica. Eu aceito. Deus que a pessoa critica a verdade. Não fica mentindo, falando que eu estou pedindo pix. Aí, eu ainda pensei, nossa, vou ter que pegar uma bacinha de alumínio que eu tenho aqui e pôr ela na cabeça e esperar os pix caírem. Caiu os picos pra mim comprar meus trenzinhos, ficar comprando bagueira, igual muitos falam. Mas, tá bom. Não estou nem, não. O gudão não está dando muito certo mesmo, não. Está grudando aqui, ó. Vou passar só papel toalha, não. O gudão não está dando muito certo, não. A minha mãe está lá, fazendo crochêzinho dela. Tem que ser papel toalha, não. Então, que minhas queridas, é isso que eu quero falar pra vocês. Eu não estou nem, não. A pessoa pode criticar. Se eu tiver vontade de comprar um trem, eu vou comprar sim. É como se diz. Não estou pedindo de ninguém dinheiro. Eu estou comprando é com o meu. Então, quem for igual eu, pode falar aí que gosta dessa bagueira. Porque eu gosto de bagueira. Eu sou fascinada em bagueira. Gosto mais de bagueira. Eu prefiro, minhas queridas, ficar aqui o dia inteiro cuidando da minha bagueira. Eu quero ficar nas portas dos outros fofocando, caçando em crenca. Eu prefiro ficar o dia inteiro trabalhando na minha casa. A gente quer ficar levando fuxico pra casa dos outros. Nem na casa dos outros eu vou. Eu fico o dia inteiro aqui em casa. Eu entendi que eu vejo minha rua quando eu vou pro lixo lá fora. Ou quando eu tenho que sair, igual hoje. Hoje eu fui lá, apaguei a água. Os outros três eu tinha pagado. Comprei a ração pros cachorros. Comprei o remédio pros cachorrinhos. Minha vida é essa. É cuidar de casa, cuidar dos cachorrinhos. Cuidar dos meus clãezinhos, da minha mãe. Que é o clã mais precioso que eu tenho. Ah, não. Tudo que a gente faz não agrada os outros. Deu ruim. Falei, ah, não. Tô nem mais, não. A gente passa por tantas coisas, minhas queridas. Porque a hora que a pessoa vem fazer essas críticas mausosas. Assim, vocês sabem que a gente nem liga. A gente nem porta. Então, hoje eu tô fazendo esse vídeo. Pra vocês que gostam de mim, que me seguem. Porque eu sei que agora, aqui embaixo, aqui dos comentários, vai falar de novo. Olha aí, acumuladora. Que gosta de acumular trem. Ah, não. Tô nem com isso, não. A vida é boa. Vou viver ela e esquecer. Meus queridas, olha aqui pra vocês verem, ó. Quem mora no interior, fala aqui embaixo pra mim. Quem mora no interior, fala aí pra mim. Quem mora no interior, me fala aí. Fez coisa e enchei de pulminha aqui, ó. Seu budãozinho deu certo. Não. Mas depois sai. Aí quem mora no interior, me fala. Se não é igual eu tô falando. Quando você tá sozinha, você, você, você tá sozinha, você, igual eu tô sozinha, né? Quem não sabe agora, quem tá chegando agora não sabe. Meu esposo faleceu. Ele, eu nem gosto de ficar tocando esse assunto, não, minhas queridas. Porque agora a minha vai falar. Ah, eu tô usando pra ganhar habilização e curtida. Só tô dando uma explicaçãozinha. Porque eu sei que tem um YouTube que sofre. Ela não pode falar nada do marido dela, que eles já falam. Já xinga ela. Fala que ela tá usando o marido pra ganhar a curtida. Mas no sabador da pessoa, que a pessoa tá passando, não. Aí, você, quando você tá sozinha, não vem ninguém que perguntar. Kátia, você tá precisando de alguma coisa? Vem, não. Medo a gente pedir. Medo a gente pedir. Você tá precisando de alguma coisa? Vem, não. Aí, na hora que você sai na rua, você sai na rua, aí, quando é fé, vem uma... Nossa, Kátia, quanto tempo que eu não te vejo. Menina, você não vai arrumar o marido, não? Você tá nova, bonita, arrumar o marido. Mas tem arrumar um... Uns falam macho, outros falam marido. Aí, eu fico pensando, meu Deus do céu. Nossa, misericórdia, eu não dou conta, não. Eu pensei que a pessoa ia falar, nossa, Kátia, como é que você tá? Você tá bem? Você tá bem? Não. Não, vem perguntar se eu arrumei marido, se eu arrumei macho. A solidão é ruim. É triste a solidão. Você tem que arrumar um namorado sem namorar, aproveitar a vida, se divertir. Aí, eu fico pensando. É mesmo? Se fosse, se arrumar, se, 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 não falo todos. Mas se o casamento fosse tão bom, Goiás fala isso pra mim, não tinha tanta beata, nem solteira e nem largada, não. Porque aqui na minha cidade mesmo tem um monte. Então, se o casamento fosse tão bom, assim, pra pessoa achar que a gente vai arrumar o primeiro e também não respeita, né? Porque não respeita a dor. O que você tá sentindo, não? Aí, já fala. Você pegar e arrumar um macho. Aí, eu fico pensando. Ah, não. A gente tem hora, mas a gente tem que dar uma de surda, uma de muda e uma de cega. Você não ser caçona com os outros, não ser não brigar com os outros. Você tem que fazer isso. Você tem que dar uma de surda, uma de muda, uma de cega. Porque senão você briga. Porque não é todo dia que você tá boa, perfeita, eu não sou, não. Porque na Terra ninguém é perfeito, só Jesus Cristo que é perfeito. Então, é isso que eu tô explicando pra vocês. O que que é a vida? O que que é a vida de uma pessoa sozinha? E é assim, se um cano quebra, você vai arrumar um homem pra vir arrumar? Não. É que assim, toda cidade é assim, todo interior que eu queria falar. Não tô falando que é todo mundo, não. Tô assuntando o nome também de ninguém que não. Tô falando que tem uns que falam, ah lá, você viu? Quem tá lá na casa da Cátia, lá, já tá com aquele nome, ó. Tá enrolado com o nome. É assim que você aguenta. Eu fiz um vídeo contando pra vocês o que aconteceu do cara deixar o carro aqui na porta de casa que estragou. Então, minhas queridas, eu vou falar pra vocês. Eu não tô por conta de aguentar muita coisa, mas não. Não tô, sabe por quê? Porque ninguém me ajuda. Eu não saio na casa de ninguém pedindo nada. Não saio na casa de ninguém pedindo um grão de arroz. Graças a Deus que eu não saio pedindo. Porque se eu depender de pedir pix, eu e meus cachorrinhos tavam coroou assim, olha lá, hein. Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Tem hora que, não é porque a gente é youtuber, que a gente tem que aguentar tudo, não. A gente não tem que aguentar tudo. Então, eu fiz o meu canal, eu fiz o meu canal, aí, minhas queridas, eu fiz o meu canal, né. Abri ele, tá aqui pra quem quiser, pra quem quiser assistir, me ajudar, dar o joinha, dar o likezinho. E o meu mestre falou pra mim que tá hora que eu fico assim, minhas queridas, ó. É ansiedade. Eu tô com uma amiga dizendo que o pescoço dela tá pra quebrar, dizendo que só fica assim, ó. É ansiedade, nervo. Aí, igual eu tava falando pra vocês. Eu até esqueci, ó, não posso me exagiar assim. É isso que eu tava falando pra vocês, minhas queridas. Se a gente quiser viver, a gente... Não, igual eu tava falando de youtuber, né. Então, não é porque nós é youtuber que nós tem que aguentar tudo. Não, nós não temos que aguentar tudo. A pessoa vai lá, ai, você é youtuber, você tem que aguentar crítica, maldosa. Não, porque eu fiz o meu canal, eu convido quem quiser vir assistir. Mas eu não obrigo ninguém, não. Eu não obrigo ninguém a ver meus vídeos. Eu agradeço quem me segue. Quem tá vendo meus vídeos, eu agradeço. Mas eu não abrigo ninguém, não, minhas queridas. Eu não abrigo. Eu chamo, seja bem-vindo no meu canal. Porque aqui é uma família. Eu sou muito trabalhadeira, graças a Deus. Eu dou graças a Deus da minha mãe. Hoje você vai cansar de eu falar. Eu dou muito graças a Deus da minha mãe por nós pra trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar com nove anos. Porque a minha mãe era porteira. Não, minha mãe era merendeira. Depois minha mãe passou pra porteira. Ela cozinhava numa corretelinha. Nós morávamos numa corretelinha que tem aqui, que chamava o Cedo. Aí minha mãe fazia o comer. Nós ajudávamos ela a levar. Ela fazia lá em casa. Aí nós levávamos pra essa corretelinha. Minha mãe levava na cabeça a comida. Então, minha mãe ensinou nós ser trabalhadeira. Eu dou muito graças a Deus a ela. Eu passando isso aqui de novo, eu fiquei com um pouco sem. Aí, minha querida. Eu fiz o meu canal. Esse aqui já passei. É igual eu falei. Quem tá assistindo meus vídeos, seja muito bem-vindo. Mas, igual eu falei, eu não obrigo. Tem mais essas tabinhas. Eu não obrigo ninguém a assistir meus vídeos. E não é porque eu sou YouTube também que eu vou aguentar tudo. Não. Não vou, não. Não vou de jeito nenhum. Uma hora que vier falar pra mim, o que que eu vou fazer. Simplesmente eu vou ignorar os comentários. Não vou tá nem aí. Mas, também eu vou falar a verdade. Porque, igual eu falei, eu não tô pedindo pix, não. Agora, já que tá falando, eu vou arrumar minha casa. Se Deus quiser. Porque eu tô sonhando de arrumar minha casinha. E juntei dinheiro muito tempo. Pra juntar... Cadê o óleo? Aí, até o óleo eu sumi. Pensa. Pra arrumar minha casinha. Agora, parece que no dia que eu fiz o vídeo, que eu falei que arrumar minha casinha, pra ter gente que não gostou. Aí, eu pensei, ah, não. Falei assim, gostando ou não gostando, eu vou arrumar assim mesmo. Eu vou arrumar a bacinha, pô, na cabeça, esperar os piques chegarem. Aí, os piques chegando, dá pra arrumar ela mais direito. Porque, assim, meus queridos, porque eu não tô pedindo, tá falando. Porque eu tô pedindo piques, uai. Então, vamos pra lá, sim. Que aí, pronto. Aí, minhas queridas, aqui nessa galinha eu já passei. Viu que ela mudou de cor? Agora, esse trem vernizado, tem mais essa aqui, ó. Trem vernizado, minhas queridas, não adianta passar, não. Porque os trem que é invernizado, agora eu vou passar nesse cantinho do café, ó. Por causa que não penetra. Dá o brilho, mas não penetra. Tem muito trem pra passar ainda. Eu comprei um vidro, mas eu tenho outro ninho. Então, é, é, é... Trem de verniz, tem que passar o óleo de peroba. Porque não penetra. No cantinho do café aqui, eu tenho que passar direitinho aqui, ó. Se tivesse um pincelzinho, eu acho que era melhor pra me passar aquele, esses cantinhos, ó. Do cantinho do café, tá vendo? Mas vai dar pra passar. Bonitinho, né? Pois é, minhas queridas, é isso que eu queria falar pra vocês. Minha mãe não gosta de viajar. Minha mãe gosta de ficar em casa igual eu. Eu amo arrumar meus trenzinhos. Se eu for pra mim viver viajando, eu prefiro arrumar meus trenzinhos. E também, minhas queridas, tem meus cachorrinhos. Eu não gosto, eu não tenho coragem de deixar eles. Porque, igual eu expliquei, meu neto trabalha, meu filho trabalha, a Nora, a Miriam e a Nora trabalham. Eles têm os cachorrinhos deles. Não tem como eles virem aqui cuidar do meu. Porque aqui no interior, nós trabalhamos muito. Nós, nós, todo mundo trabalha, minhas queridas. Não é que eu tô falando que eu sei que ele trabalha, não. É que eu tô falando que as pessoas aqui do interior, como tem lugar aqui pra ir, porque aqui na minha cidade não tem lugar pra ir, não. Aqui é interior, é pequeno. Aí, minhas queridas, essa aqui, ó. Olha onde é que ela é. Essa aqui é de enfeitar o quarto, ó. Mas eu uso ela aqui na pãozinha também. Vou passar nela, que essa aqui também eu nunca passei, não. Vou pôr os pinguinhos, que é melhor. Essa aqui eu nunca passei, não. Então, dá a manutenção. Dá o brilho. Ah, outra coisa que eu quero explicar aqui pra vocês. Agora eu tava esquecendo, ó. Minha cachorrinha, eu queria falar esse assunto, eu esqueci. O vídeo de hoje vai ficar grande. Minhas queridas. Eu falei no vídeo, que quando eu vou fazer mesa posta, eu coloco papel alumínio nesses trenzinhos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aí, teve uma inscrita que foi lá e falou um monte de tren. Tá lá no comentário. No último vídeo que eu pus. Busou lá, busou, falou que fica... Que coisa feia de eu pegar e colocar papel alumínio antes de pôr a comida. Se essas tábuas... Aonde eu comprei essas trenzinhos aqui, ó. E eu vi muita gente falando, você não pode lavar elas. Não pode. Não pode lavar porque não pode entrar água nos pinos. Porque mofa é um monte de tren. Aí, ela pegou aí, busou, riu. Falou assim, porque tipo, eu era boba, né? Compra os trens tão bonitos. Aí, tampa de papel alumínio e põe a comida. Aí, não vê o bonito que é a tábua. Aí, vai ver o papel alumínio. Mas aí, eu pergunto a vocês. Se eu não posso lavar a tábua. Eu vou viver só isso aqui, ó. Passando. Uai. E não junta bactéria, não? Mesmo eu passando isso aqui? Não junta poeira, sujeira? Como que eu vou pôr a comida aqui em cima, se eu não posso lavar? Aí, foi isso que ela pegou e falou. Aí, eu peguei e fiquei sem entender, sabe? Aí, eu falei, ah, mas eu não entendo, não. Eu queria tanto entender a cabeça do ser humano. Não entendo, não. E eu pus o papel alumínio por causa disso. Porque, olha aqui, minhas queridas, a diferença. Tanto que conserva mais, ó. Aonde eu passei, eu passei nessa grande. Na pequena, eu não passei. Porque eu nunca tinha passado. E olha pra vocês verem, conserva. Então, minhas queridas, é isso que eu tô explicando pra vocês. Porque, eu fiquei sem entender. Eu falei, uai, eu vou usar a tábua. Aí, suje de manteiga. Suje de sal, porque a comida tem sal. Aí, eu venho, coloco de novo. Coloco de novo. Coloco de novo. Quando é que é trem sebento. Aí, eu não entendi. Porque, sem entender, até hoje, eu não tô entendendo. Por que que ela riu? Por que que ela falou desse jeito. Não, que é a grande. Até hoje, minhas queridas. Eu não entendi. Porque eu pensei, eu põe trem de comida aqui, ó. Aí, eu ponho papel alumínio. Assim, quando é bolacha, quando você vai pôr uma vãzinha em cima, eu não ponho, não. Mas, quando é salama, que eles põem, aí eu pego e coloco. Aí, foi o motivo da mulher, nossa, a mulher deu o milívio. Ai, quase acabou comigo. Capaz que não ia sobrar nenhum fio de cabelo meu. Aí, eu pensei, uai, eu queria entender. Onde tá o engenheiro? Mas, como se diz, né? Nem Jesus Cristo me deu o quanto de agradar a todo mundo. Quanto mais eu. Quem sou eu perto dos pés dele? Eu sou uma coitada. Perto dos pés de Jesus. Eu vou muito dar o quanto de agradar os outros. Então, minhas queridas, hoje eu pensei, vou fazer um vídeo e vou falar, né? Porque as pessoas acham, assim, que não tem problema. Que eles não passam por problema. Aí, no certo dos seus vídeos, pega e vai te criticar. Não sabe o que você passou na vida. Aqui, olha, nos meus coisinhos, eu tenho um joguinho desse. É difícil, minhas queridas. Todo tanto que você pensa que você vai agradar as pessoas, você não consegue agradar, não. É difícil demais. Se a gente... Eu falo a verdade. Eu gravo meus vídeos, minhas queridas. É por causa de vocês que gostam de mim. Senão, eu já tinha desistido, senhor, dos meus vídeos. Porque o que eu passei foi barra pesada. Não é brincadeira, não. Só quem pede uma pessoa que ama, que gosta, que conviveu 34 anos junto, que sabe. Aí, a pessoa vem te criticar, vem falar pra você arrumar namorado. Nossa, tem de me dar até medo de sair na rua, aqui no Cogu do Ouro, aqui na minha cidade. Eu penso assim, nossa, agora a pessoa vai falar, ai, Cátia, como é que você tá bem? Não. Tem que amar namorado. Tá nova. Vai viver na solidão sozinha. Eu não tô na solidão. Eu tenho minha mãe, que é o que eu tenho mais importante da minha vida, meus filhos, minhas noras, meus netos, meus cachorrinhos, que é igual o filho pra mim. Nossa, eu tô... Eu não tô na solidão, não. Nossa, eu tô... Eu tô feliz. Só não tô feliz porque quando você... Quem perde uma pessoa, sabe. Aí, tem umas que falam, nossa, você não fala no seu esposo mais. Já esqueceu ele. Não é. A gente não precisa ficar comentando, falando, pra mostrar que... que você não esqueceu, não, porque se a gente viver falando aqui nos vídeos, comentando, acontece igual aquele tubo que perdeu o marido. Nossa, o dia que ela fala nele, quem não... Acaba com a coitada. Eu falei, eu não vou viver... Vou ficar vivendo isso pra... Não aguentar, não. Tem dó dela. Porque não é fácil, não, minhas queridas. Só quem perde... Só quem perde uma família, um filho, um marido, ou uma mãe, ou uma irmã, que eu pedi meu filho... Ô, Jesus. Pedi minha irmã e meu esposo. Então, não é fácil, não. E aí as pessoas pegam e... E... Aqui, ó, minha filha ficou chicozinha. Nossa, mas é trem. É trenzinho azói. Aqui, ó. Agora eu vou passar nisso aqui, ó. Então, hoje... É um vídeo demorado, grande. Não tem como eu fazer ele pequeno, porque eu tenho que terminar. Era pra gente ter gravado... Hoje é 23. Era pra gente ter gravado mais cedo. Mas aí eu fui lá do outro lado. Eu falo do outro lado. Mas eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, Deus permitir... Olha as coelhazinhas. Tanto que é pequenininha. Eu falei, Deus permitir, eu vou... Eu só gravo mais vídeos. Vocês... Vocês estão me ajudando. Me dando força. Nossa, eu fico feliz demais quando eu... Meu estragão. Minhas queridas, eu falava... De meia vez, eu falava, velho, estragado. Aí os meninos... O Maxião Anichel, é estragão, vô. Aí eu falava, estragado. E quando surgiu o... Como que é? O Orkut... O Orkut, não. É o... Como que é? O Orkut, né? Antes do Facebook. Eu falava, era Orkut, e os meninos riam, pê. Vô, né, Orkut. Não, não tinha... Não tinha... Tinha a... A Ana Júlia, era a mais velha. Aí eu falava, Vô, né, Orkut. Orkut, não. Não é Orkut, não. Vô, é Orkut. E aí, minhas queridas, eu fico muito feliz porque eu recebo mensagem demais de carinho de vocês. Aí eu ainda falei, nossa, porque me dá força pra mim seguir meus vídeos. Vou falar a verdade, minhas queridas, é o seis. O que me dá força porque eu sei que vocês... Vocês gostam de mim. Tudo que eu compro, vocês elogiam. Tudo que eu... Que eu faço, vocês elogiam. Nossa, eu fico feliz demais da conta. Fico muito feliz. Essa aqui, minhas queridas, quando eu vou fazer um treino de comer, eu ponho papel alumínio por causa disso. Não pode lavar. Aqui no papelzinho, a menina falou, não pode lavar. Porque se você for lavando, com o tempo, ela vai mofando. Com o tempo, você tem que jogar fora. E esses treinos, é muito caro. A gente não pode jogar fora, não é barato. Quem comprou, me fala aí se tem, se não é caro? É caro. Não é barato. Deixa eu ver se tá gravando. Meu celular, deu um pouquinho paquinho aqui. Deixa eu ver. Aí, tá gravando. É assim mesmo. Então, minhas queridas, esses treinos, é caro. Não tem como você pegar e nozelar. Essa aqui, minha, tá novinha. Todas as vezes que eu vou pôr carne nela, eu ponho papel alumínio. Antes, eu ponho ela e a pessoa vê ela. vê que eu coloquei ela. Aí, depois que eu passar em tudo, você pode pegar uma toalhinha seca, dessa aqui, minhas queridas, e você pega, pode passar pra tirar um pouco do excesso, se você quiser. Mas, eu não gosto de tirar o excesso, tô quase terminando. Eu não gosto de tirar o excesso, porque eu gosto que deixa pra ela pegar e custir mais. Você entendeu? Eu gosto de deixar. mas tem umas pessoas que passa, aí pega o papel toalhinha seca e vem tirando um pouco do excesso. Eu não, eu já gosto de deixar. Porque aí, se você deixar, conserva mais. Aí, não se você tá dando manutenção de marmela, então você passa e deixa. Aí, um pilãozinho eu passei, agora eu vou passar aqui nessas coisinhas. Eu tô terminando também. Aqui, ó, eu passo, porque essas bichinhas, um é de eu pôr lá no banheiro pra colocar, um é de eu pôr lá no banheiro pra colocar toalha de rosto e a outra, minhas queridas, esse aqui é um trenzinho semarca. E a outra é pra mim pegar e pôr o pano de prato ali. E hoje, eu ainda quero pôr esse vídeo hoje, se Deus quiser, eu quero pôr ele. Aqui, passei. Essa daqui, eu já tinha dado uma manutençãozinha, né? que tem outro trenzinho, ó. Eu já tinha dado uma manutençãozinha, né? Vou dar de novo. Então, é bom você fazer isso aqui de cada seis, seis meses. Então, é isso, minhas queridas, porque eu gosto do higiene. Eu gosto de, porque coisa de comer, você tem que ter higiene. Eu ponho o papel toalha, porque eu fico preocupada, porque eu fico pensando, ah, não pode lavar. Como que eu vou pôr no comida, 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 se eu não posso lavar? Então, é nisso que eu preocupei. Mas, isso aí, me diz aí se eu tô certa. Quem me ama, né? Quem gosta de mim, me diz aí se eu tô certa, porque quem vive me criticando, não vai falar não. Esse aqui é o pauzinho de Jesus, ó, que veio pra mim pôr o Jesus em cima. Esse aqui é daqueles que eu comprei, dos novos. Nesses trenzinhos aqui também, ó, nesse daqui eu nunca passei não, que é os trenzinhos de hora. de hora não. Os trenzinhos de data. Ai, tá escorregando. De tanto hora. Então, nesse daqui também eu passo, minhas queridas, ó. Fala pra mim se você passa. Ei, esse daqui não pode não, tá manchando. Ai, esse daqui não pode não. Aí começa a ficar preto, deixa eu ver. Ah, não pode. Pode sim, não tá manchando não. Não tá não, porque o papel não tá ficando preto, deixa eu ver. se manchar eu tenho que parar. Não é não, minhas queridas, tá manchando não, mas parece que não tá dando muito certo não, tá aí manchando mesmo. Esse daqui eu vou passar não, ó, não tá dando muito certo não. Tá manchando. Vou deixar esse aqui sem, não pode, porque lá não pode não. Eu nunca tinha passado, agora eu nos vidro aqui. Eu nunca tinha passado, mas eu vi que não pode não, manchou. Quer ver? Aí, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó, esse daqui não tá manchado. Ó, então esse aqui eu não aconselhei não, porque eu nunca tinha passado não. Deu uma manchadinha nesses, eu não vou passar não. Eu sei que não ia manchar, só que começou a manchar, deve ser a tinta, né? Porque aquele outro ali, ó, aquele de coraçãozinho eu passei, manchou não, vocês viram? Só esse aí que manchou. Aí, minhas queridas, agora falta só essa, essa aqui, que eu também, que ela é de coração, ó, é uma bandeja, falta eu passar nela. Você viu que o trem fica amarelinho? Fica bonito? Então, isso aqui é pra conservar. Você faz isso aqui, você vai ter, ai, assustei a vassoura, você vai ter, os trens de vocês, muitos anos, bem zelados, porque vocês sabem, né, minhas queridas, esses trens é caro, a gente não dá conta de ficar comprando, então tem que zelar. Eu sou assim, eu uso meus trens em cima, eu uso tudo, só porque eu zelo também, não é só usar, e não zelar não. ó o grilho, minhas queridas, que ela deu, esse aqui tá moiadinho, agora esse aqui é de eu pôr controle, ó, você pode ver que meus trenzinhos, tudo é de coração, tudo que eu tenho, tem que ter coração no meio, tudo. Então, minhas queridas, agora, aqui no, vou passando, deixa eu tirar isso aqui, falta agora dois ainda, falta esse cestinho, e meu, ah, esse aqui ainda, meu porta ponta meu, não passei, tem que passar nele. deixa eu chegar um pouco de treta aqui, não tem jeito de eu passar nele não, tá aqui muito cheio aqui, vou tirar um pouco aqui, e esses trenzinhos eu passei, então eu vou passar em tudo, os trens que eu tenho, é esse que você está vendo, então eu vou passar no meu porta pão, e vou pôr ele de lá, aqui eu acho que já posso, ah, tem outro bandeja aqui, vocês acreditam? Eu achei que tinha acabado, não acabou não, então eu vou passar no porta pão, isso tudo ajuda a conservar, vocês podem passar, minhas queridas, sem dó, não tem importância não, só passar porque, eu tenho que ficar, velho e jardim, pode ficar para conservar, tem que ficar velho e jardim, velho e jardim não, passadinho, não eu falando errado, eu falando velho e jardim, aí eu passo aqui, então minhas queridas, hoje eu quis fazer esse vídeo, dando muita atenção, e conversando com vocês um pouquinho, porque eu pensei, não, tem conversa, nossa, veio muito misericórdia, como é que eu ponho o vídeo inteiro, minhas queridas, olha, veio tudo uma vez, e passo aqui dentro, assim, está vendo, deixa eu segurar aqui, para não ficar baixo, deixa eu virar para cá, aqui, peraí, peraí, minhas queridas, o que é isso aqui, tem um trem aqui, que ele, que ele pôs isso aqui, mas que é bom ter passado aqui, porque consegue, nas gretinhas assim, tem que passar também, peraí, tem umas gretinhas aqui, vocês passam nas gretinhas, não deixa nada sem passar não, a vez se a pessoa achar melhor com, não, mas acho que com pincel, é mais uma, porque eu vi uma menina, falando que estava passando com pincelzinho, que não ficou bem passar não, o certo mesmo, é papel toalha, é o certo, aí passa aqui no fundo, dele, também, passa nele tudo, aí, tem que passar nele tudo, aí mesmo, você vê o brilho, que ele dá, aqui, ao brilho, e que conserva também, né, agora, tem esses trenzinhos aqui, as cunhazinhas, é três cunhazinhas, hoje à tarde, um rapaz ali, vai assinar os cachorrinhos, e os cachorrinhos, graças ao meu Deus, que eu tenho meu dinheirinho, para assinar eles, porque eles, para mim, minhas queridas, é a mesma coisa de filho, e Deus, com muito amor e carinho, um vidro dá, deixa eu ver, que tanto que tem, minhas queridas, um vidro dá, para passar muito, muito, dá para você passar, muitas vezes, passa tudo, não fica com dó, de sujar a mão, não, eu lembro, quando o Marcelinho falava assim, nossa, Cátia, seus trens não acabam, você é muito zelosa, compensa a gente, comprar alguma coisa, te dar de presente, você é muito zelosa, então, eu achava bom, quando ele falava assim, e quando eu ia dar faxina, minhas queridas, ele era tão acostumado, com o caso arrumado, de que eu ia dar faxina, eu falava assim, ai, creme, que bagunça, será que eu vou dar conta, de ficar aqui dentro, eu falava, não dá, está vendo, que mãe é pena, para arrumar, eu não gostava de bagunça, então, esses trenzinhos, que é o de, de dar, eu não vou passar não, porque, teve um que começou, a manchar, ah não, agora tem que deixar, e tem essa bandeja aqui, ó, é a última, essa aqui foi eu que ganhei, minhas queridas, tem muitos trenzinhos, que é o que ganhei, tem uns que foi eu que comprei, ainda tem, tem, tem esse aqui, ó, esse aqui eu não terminei, né, de passar nele, comecei, ele é mais difícil, porque ele tem muita gretinha, agora eu vou terminar ele, esse aqui, ó, ele tem muita gretinha, minhas queridas, deixa eu passar para cá, deixa eu não tapar, esse aqui vai demorar um pouquinho, porque ele tem muitas gretinhas, então, esse aqui ele vai gastar, mas o, mas olha aqui, porque ele tem muita gretinha assim, não, quer ver, tá vendo, essas gretinhas aqui, tem que passar tudo, ó, vou passar, então, minhas queridas, o vídeo de hoje é isso, eu dando manutenção no meu trenzinho, e falando um tiquinho com vocês, né, e Deus abençoar, logo, vai ter vídeo de faxina, se Deus quiser, vai ter vídeo de faxina, esse aqui tá bom, que eu já tinha passado nele esse dia, aí, minhas queridas, tem aquele cantinho ali, eu vou mostrar para vocês, só que aquele ali, eu vou passar depois, vou mostrar para vocês aqui, o que eu fiz foi apagar a luz, deixa eu mostrar para vocês, tem esse aqui, é lindo, e no meu armário, eu passo é óleo de peroba, tem esse cantinho aqui, ó, esse cantinho aqui, eu vou passar nele depois, a hora que eu for limpar ali, então, só ficou ele, agora no meu armário é óleo de peroba, minhas queridas, então, aqui, eu passei em tudo, aí, ó, esses são meus trenzinhos de madeira, de madeira não, de pinos, né, então, deixa eu arrumar aqui, não escorrega, então, minhas queridas, o vídeo de hoje, vai ser, esse vídeo, vou baixar aqui, minha mão está por óleo, será que eu vou conseguir baixar? Vou, então, minhas queridas, o vídeo de hoje, vai ser esse vídeo, vocês viram aí, ó, que jeito que faz, compra o óleo de peroba, de peroba, o óleo de peroba, é para passar nos móveis, compra o óleo mineral, para passar nos trenzinhos, aí, se vocês quiserem pegar, e esse daqui, não soltou a tinta não, minhas queridas, quer ver? Aí, deixa eu mostrar para vocês, esse daqui, não soltou a tinta não, ó, nem redou a tinta, quer ver? Deixa eu mostrar, aqui, ó, ele não redou a tinta não, ó, ficou pretinho, deve ser a marca, né, não redou, ficou lindo, aí, vocês viram que, eles, branquinha a galinha, ficou amarelinha, a galinha, então, é onde, pega e conserva, você vai ter essas trenzinhas, há muito tempo, aí, não precisa ficar comprando, né, aí, você já tem o que você tem, se zela, e vocês estão me pedindo muito, para mim, fazer um vídeo, como que eu manter minha casa arrumada, mas querida, este dia, eu fiquei dois, duas semanas de cama, passando mal mesmo, tive que ir lá na farmácia, porque o menino de lá, ele, todos os remédios que passam para mim, eu é de encabulá, Sara, eu fui lá na farmácia, fiquei duas, duas semanas de cama, passando mal mesmo, mas graças a Deus, eu melhorei, e, eu não arrumei nada, que em casa, meus trens estão bagunçados, tipo assim, hoje veio uma amiga minha, que, nossa, mas como que você fala, que sua casa está bagunçada, Cátia, eu não estou vendo nada de bagunça, eu falei, não está, porque é da poeirinha, mas está, bagunça, aí ela, nossa, adera se minha casa fosse bagunçada, igual a sua, então, acho que eu ficava no meio, sem arrumar, porque dizia, que em Cabul, eu ficar duas semanas sem arrumar a casa, minha casa está do jeito que está, então, minhas queridas, você me pergunta muito, Cátia, toda vida você foi assim, toda vida eu fui cuidadosa com casa, minhas queridas, toda vida eu fui assim, cuidadosa com casa, e cuidadosa com meus filhos também, sempre andou limpinha, arrumadinha, cheirosinho quando era pequeno, então, é isso aí, eu quero agradecer cada um de coração, que está me seguindo, que está me ajudando, minhas queridas, eu estou com um pouco de ansiedade, tipo assim, quando eu quero fazer um treino, eu quero fazer, e hoje eu estava conversando com uma amiga, dizendo, ela também que está com ansiedade, ela falou, capa, tem dia que eu penso, meu pescoço vai quebrar, a Zeneca fica assim, falei, não, estou do mesmo jeito, a gente vai ficando velha, a gente vai espincando tudo, minhas queridas, mas, graças a Deus, eu estou feliz, porque eu tenho minha mãe, mãe do meu lado, tem minha nora, não esquece de se inscrever no canal da Amília e minha nora, estou deixando o link dos vídeos dela, debaixo dos meus vídeos, vai lá para vocês ver, tanto que ela é trabalhadeira, tanto que ela lavou, os vídeos dela é bom demais da conta, e, minhas queridas, e eu estou fazendo um esforço danado, vai ter muito vídeo, vai ter vídeo de comidinha, de faxina, dos meus cachorrinhos, das minhas plantas, eu tenho que mudar minhas flores do deserto, eu vou comprar umas bacias, vou fazer o vídeo mudando, onde vocês vão me acompanhar, e, e eu fico muito feliz, minhas queridas, demais, de vocês gostarem de mim, ó, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo, e, e, se vocês, quem gosta de trenzinho igual eu, coloque nos comentários, se vocês é igual eu, gosto de, de trenzinho, de, 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 é o trem que enredando, é que eu pus uma mesinha aqui, minhas queridas, que ó, pra mim, pô, o tripézinho aqui, essa mesinha foi o Marcelo que deu, ela deu uma rastadinha pra mim, então, comenta aí nos meus vídeos, fala que vídeo que vocês querem que eu faço, porque eu falei que vai ter vídeo de faxina, mas eu tava até comentando com uma amiga, minhas queridas, eu vou, como aqui em Goiás, tô muito quente, dando muita poeira, mesmo a casa, minha casa é toda estucada, não deixa de cair aqui as pozinhas, me fala isso na casa de vocês também, cair aqui as pozinhas fininhas, então, a hora que chover, que eu tô pegando por Deus pra chover, aí a hora que chover, eu vou trocar os foros tudo de novo, vou dar faxina, nem que eu comece do quarto, dou na sala, no dia eu dou no outro, vocês vão acompanhar eu, tá? Então, um beijinho no coração de todo mundo de novo, de todos os países que me seguem, de toda cidade que me segue, de São Luís de Montesbel, que eu tenho muitos seguidores, de São Creando, nessas redondezas aqui, porque não tem como eu falar o nome de tudo, né? E fica todo mundo com Deus, e até os próximos vídeos, não abandona a Catinha Chicozinha, vai ter muitos vídeos de novo.